Em Bogotá, na Colômbia, a presidenta Dilma Rousseff participou agora há pouco do encerramento do Fórum de Empresários do Brasil e da Colômbia. Ao falar para eles, disse que apesar do momento econômico que o Brasil vive, há espaço para novos investimentos estrangeiros. O Brasil hoje passa por algumas dificuldades, mas eu quero assegurar aos senhores que nós, hoje, apesar de não mantermos o mesmo nível de política anticíclica que fizemos nos últimos seis anos, estamos enfrentando o seguinte desafio, ao mesmo tempo que nós garantimos o reequilíbrio fiscal, o controle da inflação e tentamos, obviamente, ancorar todas as expectativas do Brasil diante das turbulências e das volatilidades financeiras internacionais. Nós queremos e estamos fazendo isso. Nós estamos mantendo o fundamento das nossas conquistas e as nossas conquistas. Nós mantemos todos os programas sociais fundamentais e isto significa que oportunidades de negócio existem no Brasil.